Tem um amigo que tem 40 de braço, mas 30 de panturrilha. 30 de panturrilha? Caralho, maluco! Quase do tamanho da minha piroca. Qual suco resolve essa parada? Irmão, tem que treinar a porra da panturrilha. Se você não treina, ela não cresce. Mas, como que você quer ter panturrilha grande se você não treina o caralho da panturrilha? Seu animal é o que mais tem. A galera toma veneno, treina por conta do caralho braço, treina peito, esquece da porra das pernas. E tem uns que treinam perna, só que acham que a panturrilha não faz parte da perna. Só que faz. E fica feio se você não treinar. Perde a simetria.